Essa é a segunda parte do vídeo sobre eu ter pulado de paraquedas no Havaí Como eu deixei no final do outro vídeo pra vocês Aconteceu um acidente quatro dias depois de eu ter pulado Já não tava mais no Havaí Mas eu vou contar toda a história pra vocês agora, o que aconteceu E mais do que isso, eu vou falar uma história que vai muito antes de estudo Porque esse episódio me fez refletir muito sobre a vida E eu queria passar isso pra vocês, pra vocês pensarem também Bom gente, eu tô aqui em Miami, né? Essas vlogs que vocês estão vendo do Havaí Eu gravei eles em junho E eu tô gravando aqui da praia Porque aqui em Miami eu tô ficando em hostel, em quarto compartilhado E é muito complicado gravar lá porque primeiro é um party em hostel Então tem barulho o tempo inteiro Fica entrando e saindo gente do quarto toda hora E eu também acho desagradável ficar gravando com a pessoa do lado Então eu vim aqui pra praia, que não é a minha melhor opção Porque aqui também tem bastante barulho Tem carro, avião, gente falando, passarinho, vento, tem tudo Ai Brasil vai ser difícil gravar esse vlog porque agora tá dando até raio E esse povo passando com esse four wheeler E gente gritando, mas enfim Não tenho teto, não tenho como ficar sozinha no quarto Então vou gravar aqui mesmo Acho que o conteúdo é mais importante Tô gravando aqui com um iPhone pra ver se o áudio fica melhor Mas enfim Aqui eu vou ficar falando sobre as coincidências da vida Coincidência ou não O acaso Ou como tudo tá conectado Eu falo pra vocês que eu acredito que tem uma parada mística em volta da gente Mas eu não sei explicar E quando eu parei pra pensar sobre toda essa história que eu vou falar no vídeo pra vocês Fiquei... Ah, eu não sei Você começa a refletir umas paradas assim Que... É muito louco Pega uma pipoca, senta Porque eu acho que esse vídeo vai ficar longo Vamos lá, gente Eu fui embora do Havaí Voltei pra Baltimore Aí fiz outras viagens E cheguei aqui em Miami Mas quando eu fui pro Havaí Eu ia viajar com a minha família pro Havaí Aí aconteceu um monte de coisa E eu acabei que eu fui sozinha Numa época antes do que eles Eu acho que eu ter chegado no Havaí Já foi uma coisa muito louca Eu ia agora, no final de julho Com a minha família Aí eu resolvi terminar o programa antes Eu acho que o universo me levou pra lá antes Quando eu fui pra lá Eu fiquei na casa de uma amiga Era pra ficar num hostel Só que aí deu um problema com a reserva do hostel lá E eu falei com a minha amiga E ela me falou pra eu ficar na casa dela E era isso Como eu conheci a Bruna, gente? Ela também era au pair em Anápolis Que era perto de Baltimore A gente viveu essa vida au pair juntas, assim Mas eu já conheci ela desde 2011 Se eu não me engano Acho que foi 2011 que eu conheci ela Em São Paulo E a gente se conheceu da maneira mais aleatória possível Toda terça e quinta A gente ia na mesma balada em São Paulo Que era a Royal Que ficava na Consolação E eu morava perto do Mackenzie E ela morava ali perto da FAP E a gente sempre ia na mesma balada Sempre se encontrava lá E aí uma vez eu peguei e falei pra ela Menina, toda vez que eu venho aqui você tá aqui Ela e você também Eu falei, é realmente E assim a gente virou amiga Foi indo nos mesmos lugares quase todas as vezes Ela sempre gostou de balada Eu também Então a gente virou amiga Meio que desse jeito Quando eu me formei Eu fui trabalhar Comecei a namorar e tal Eu perdi contato com ela Mas eu ainda tinha ela no Facebook Aí vivi minha vida e tal A gente ficou uns anos sem se falar Mas eu acompanhava a vida dela Pelo Facebook, né? Eu vi que ela tava como au pair E um ano depois eu decidi Que eu queria vir pro programa de au pair Também surgiu essa família de Baltimore no meu perfil Que foi a família que eu fui Eu fui falar com ela E ela foi basicamente a razão De eu ter ido pra Baltimore Porque eu falei Amiga, como é aí Essa família e tal Ela falou Meu, vem pra cá É muito legal Eu amo essa região A gente vai morar perto O schedule tá bom Vem pra cá E eu fechei com eles Meio que na onda dela Porra, ela falou que a região é legal Gostei do schedule Fui Cheguei pra lá Mandei mensagem pra ela De cara, fazia uns anos Que a gente não se via Mas tudo a mesma coisa Fomos pra balada Ela me apresentou gente A gente foi dar rolê e tal Ela já tava no segundo ano dela Eu tava no meu primeiro Quando a gente foi no St. Patrick's Day NDC Tem um vídeo no canal falando isso A gente saiu assim E também, de outra maneira aleatória Ela conheceu o namorado dela Que é militar nos Estados Unidos Tem um vídeo aí Vou deixar linkado pra vocês aí Foi muito x, assim O jeito que ela conheceu ele E quando acabou o programa De ao par dela Ele tava mudando pra Bahia E ele convidou ela Pra morar com ele E ela foi Então, vamos lá Aconteceu tudo isso Paralelo a isso Eu já não tava mais feliz Com o ao par e tal Meu sonho era ir pra Bahia Comprei a passagem Falei pra ela Tô indo Deu problema com o rosto Ela falou Fica em casa Antes de eu ir pra Bahia Eu tinha comentado com o Daniel Que é o menino que eu pego aí Que tá aqui em Miami e tudo Eu tinha falado pra ele Que eu tinha muita vontade De pular de paraquedas E ele ficou me zoando Falando que eu não ia ter coragem nunca Porque eu era medrosa E etc, beleza E aí, gente Eu cheguei lá E todo mundo que eu conheci Inclusive a Bruna O namorado dela As pessoas lá Tinham pulado de paraquedas lá E falaram que era O melhor lugar do mundo Pra pular Porque era a paisagem mais bonita E todo mundo que eu conversava lá Não, você tem que pular Você tem que pular É muito bom É maravilhoso E eu falei pra Bruna Mano, me conta a experiência Me mostra seu vídeo Eu tenho muita vontade de fazer Eu vou fazer enquanto eu estiver aqui É uma coisa que eu quero fazer Eu vou fazer Ela foi me mostrar o vídeo E me contou que o Luke Que era o namorado dela Tinha feito uma surpresa De um ano de namoro pra eles Que ele marcou tudo Reservou tudo Levou ela até lá Sem ela saber E que ela pulou Ela me falou que morreu de medo Que ele também estava morrendo de medo Que ele estava branco Que ele não falava nada E ela me falou exatamente Essa frase Camila, o avião É um negócio velho Eu achei que aquela merda ia cair Porque o negócio vai tremendo Vai um monte de gente lá Eu não tive medo Nem do salto Eu tive medo do avião Aí eu falei Ai meu Deus Deve ser aqueles aviões de teco-teco lá Fui ficando com medo Mas Todo mundo falava Dá muito medo Mas você tem que fazer É uma coisa que você tem que fazer E isso foi me dando um incentivo Eu falei Pô, todo mundo que eu conversei aqui Pulou Eu quero pular, né Uma parada que eu já queria Mais um incentivo das pessoas Beleza, isso aí aconteceu Quando ela me disse Que a empresa dela era ruim Ela me falou Tem mais duas É uma do lado da outra São três empresas Primeira, segunda e terceira A primeira é mais tradicional Mas eu achei o avião muito ruim Tem a segunda e tem a terceira Dá uma pesquisada aí Como eu tinha 20 dias lá Eu falei Ah, eu vou fazer na minha última semana Porque se der ruim Vai dar ruim na última semana Eu aproveito a Bahia inteiro E faço na última semana E esse era o meu plano Fui pra Mauro e voltei E aí assim que eu voltei Voltei num domingo Na segunda eu já tava lá Pra pular Daí vai vendo a história, gente Eu tô tentando contar a história pra vocês Pra tentar mostrar O quanto essas coisas aleatórias Não são tão aleatórias assim Sei lá Tudo tem um motivo Quando eu chegar no final da história Vocês vão perceber O que eu tô tentando falar Quando eu tava em Mauro E a Bruna me mandou Uma mensagem no WhatsApp Falando que ela tinha um amigo Do Havaí local Que pulava Ele era uma das pessoas Que filmava E ele tava conversando com ela E ela falou pra ele Que eu tinha interesse em pular Eu tava no final de semana em Mauro E eu ia chegar no domingo E ela falou Amiga, ele falou pra você Na segunda-feira lá pular É muito boa essa empresa Ele falou que os aviões São super novos Não são ruins Ela falou Brand new Que é tipo super novos Que não são ruins Como a outra empresa que eu fui E essa empresa é um pouco mais cara Mas essas blogueiras aí Do Brasil pularam As meninas lá do Instagram Laila Fos Que mora no Havaí Raquel Apolone Todas as meninas pularam com eles E é muito bom mesmo Ele é amigo daquele Jay Que é uma pessoa também famosa Aqui dos Estados Unidos Que mora na Bahia E esse cara sempre pula Pensei Pô, o cara é amigo de alguém que pula Que é famoso no Instagram por isso Pulou com as meninas lá É amigo da Bruna Falou que os aviões são novos Entrei no TripAdvisor E tava lá 4.9 estrelas Tava todo mundo falando bem deles Foi recomendação A Bruna tinha pulado na outra empresa Falou que ela tinha ficado com medo Porque o avião era muito zoado Eu falei Ai, quer saber Eu vou com essa empresa aí mesmo E aí no dia seguinte Ela me mandou uma outra mensagem Falando que Tinha uma menina Que ela tinha conhecido também Brasileira Aleatório também Que falou que queria pular Mas ela tava sozinha E eu também tava sozinha Ela falou Peguei o número dela Mando uma mensagem pra ela Conversa com ela Pra vocês pularem juntas Falei, fechou Mandei a mensagem pra menina A gente reservou tudo no domingo à noite Eu acho E na segunda a gente tava lá Quando eu conversei com ela Ela falou Amiga, eu vou pular do mais alto Porque eu já vou ter pulado mesmo Então eu vou pular do mais alto Fechei o negócio do paraquedas Tal Que eu ia pular Tava tudo certo Eu fui lá Mandei uma mensagem pro Daniel Pra quem não sabe O Daniel é um menino que eu conheci lá em Baltimore A gente tava ficando A gente era amiga E ficava Uma amizade colorida assim, né E a gente brigou Quando eu fui pra Havaí E a gente não tava se falando Quando eu fechei Que eu ia pular Tudo certo Eu fui lá e mandei uma mensagem pra ele Falando Adivinha o que eu vou fazer amanhã Ele mandou Pular de paraquedas Eu falei É, tal A gente ia conversar disso Ele falou Pô, erado Acabou o papo Peguei o carro da Bruna No dia seguinte Dirigi uma hora da casa dela Até North Shore Dirigi uma hora sozinha Morrendo de medo Vocês podem ver aí no vídeo Cheguei lá Entrei no lugar errado ainda Entrei na primeira empresa Que era o que a Bruna tinha pulado Não era a A que eu tinha fechado Aí eles me falaram Não, esse daí Eles tão no terceiro prédiozinho Ali do lado Falei, beleza Consegui viagem e tal Cheguei lá Gente, quando eu cheguei lá E eu vi o avião Eu falei Não é tão Brand new assim Do jeito que ela falou, né É meio Meio Mas sei lá, né E foi me dando uma ansiedade Assim Fui ficando com muito medo Mandei mensagem pros meus pais Falei, tô indo pular de paraquedas Mandei pra Rose e pra Charlie Mandei pra minha irmã também Que ela tá no grupo E eu tava conversando com as pessoas Que eu tava mais conversando Recentemente, assim, né Aí paguei todo o negócio e tal Daqui a pouco o cara me chama Pra colocar lá o equipamento em mim Aí ele pegou e falou Oi, qual que é o seu nome? Falei, Camila E o seu dele? Daniel Deu o quê? Ah, meu Deus, não é possível Falei desse jeito Ele, ah, meu nome é Daniel Deu, excuse me? Aí ele, ah, é Daniel Mas pode me chamar de Dani Deu, ah, é óbvio que é Daniel, né Gente, não podia ser outra coisa É óbvio E nisso eu peguei E continuei dando papo pro Daniel Falando, mano Você acredita que um cara Que ia pular comigo Chama Daniel? Muito louco e isso e tal E começamos a trocar mais ideia E foi meio por isso Que a gente tava trocando ideia Porque até então A gente não tava se falando A gente tava brigado Quando eu tava prestes De entrar no avião, gente Eu já mandei assim Pode ver no vídeo Que eu falo, ah, eu amo a minha família Mandei pros meus pais Vamos vocês E mandei pro Daniel Se der ruim Desculpa pelas brigas É que realmente, sei lá Acho que era muito sentimento Aí ele deu risada e falou Me fala isso depois que você pular Falei, tá Esse Daniel, o instrutor Virou e falou pra mim É a primeira vez que você vai pular? Eu falei, é Aí ele falou, ah, eu também Aí eu, aham Daí ele, não, tô brincando É esse cara, gente Ele já tinha pulado muitas, muitas vezes É muito louco isso Mas eu só tava encucada com isso De ele ter o nome do Daniel, né Porque tinha vários instrutores lá Várias pessoas Mas justo comigo tinha que ser ele, né Beleza Eu tava com medo de pular, gente Mas eu não tava com medo de Por exemplo, do avião explodir Do avião cair Eu tava com medo de pular E o paraquedas não funcionar Ou de cair na água Ou de ter um piripaque Um ataque cardíaco Qualquer coisa Eu nunca pensei no avião A Bruna era a pessoa Minha amiga Que tinha falado que Ela achou que o avião ia cair O dela Eu não pensei nisso Eu falei, mano Imagina se o paraquedas não abre É uma queda livre Eu tô fudida Então eu fui pensando nessas coisas Mas pensando positivo também, né Eu falei, não, vai dar tudo certo Vai ser o melhor dia da minha vida Antes de entrar no avião Esse Daniel, o instrutor, falou Você vai amar Você vai se divertir muito Fica tranquila e tal Então É um medo que você tem Mas Você vai positivo Eles falam pra você Você tem que assinar um monte de coisa lá Falando que se aconteceu alguma coisa com você Eles não têm responsabilidade Porque é uma coisa que envolve muito risco Então Você assina um monte de papel lá É basicamente assim Vou fazer uma coisa muito louca Que pode dar ruim Mas até aí, cara Todo mundo que eu conheço fez Todo mundo falou que é muito bom Eu vou fazer Vamos pensar desse jeito Era assim que eu tava pensando Quando você vai subindo É uma sensação muito louca Eu tava animada Eu tava com medo também Mas Mesmo assim eu tava Sabe Feliz de estar lá Enfim Eu fui a primeira a pular E você não entende nada Você só se joga lá E é uma sensação muito boa Assim, você tá voando basicamente, né E na hora que pulou Eu já não tava mais com medo Eu só tava muito confusa Porque é tudo muito rápido Você gira e tal É difícil de respirar E aí na hora que ele abre o paraquedas É tranquilo De verdade, assim, né E você só fica curtindo Assim, vendo a vista e tal É legal E eu tava numa euforia muito grande Acho que eu tava numa adrenalina muito louca E eu tava só feliz Eu queria meio chorar Não sabia o que eu fazia Era muita emoção mesmo Quando a gente desceu Eu virei pro Daniel E falei Mano, é muito louco Que você faz isso todos os dias Várias vezes por dia E, nossa Eu quero fazer de novo Quando ele me viu Toda animada lá Felizona e tal Ele virou e falou assim É, eu sei É muito legal, né É, esse é o meu trabalho E eu amo o meu trabalho Eu amo o que eu faço Aí eu falei Mano, imagina se tem um trabalho desse Meu Deus, tal Trocamos um pouco mais de ideia E foi isso, gente Eu agradeci Tiramos uma foto com eles lá Minha amiga brasileira Aí, ó Eu esqueci dessa parte A menina brasileira Que eu tinha conversado por WhatsApp Encontrei ela lá Não conhecia ela pessoalmente Mas já tinha o número dela Eu sabia que ela ia Acabei encontrando ela lá Ela era ao pé também Bom, agradeci eles Pegamos as fotos, os vídeos, tudo Falei pra ele Obrigada por ter me mantido viva Ele, não, imagina Não sei o que Não Foi isso Fui embora, gente Quatro dias depois Sexta-feira Eu tinha voltado já pra Baltimore E tava na praia com a Rosy e a Charlie Quando eu tava lá Na praia Um seguidor me mandou Uma mensagem falando Avião de Skydive, né Caiu no Havaí Não sei o que E me mandou Só que, gente Acontece muito Dos seguidores Cerem me mandando Informações aleatórias Por exemplo Tem um cara Que foi serial killer Em Baltimore Há 200 mil anos E toda vez Algum seguidor me manda Essa reportagem Que eu já vi 200 vezes Porque o cara Era de Baltimore Tipo Ah, você já escutou Sobre isso Você já viu sobre isso Ou alguma coisa Sobre a Amanda Nox Que eu fiz vídeo sobre ela E a galera me manda Olha o que a Amanda Nox Tá fazendo Então eles me mandam Alguma coisa que tem Um pouco a ver comigo Mas não diretamente comigo Entendeu Então eu vejo assim Falar Ok, legal Uma reportagem Quando a menina me mandou Essa reportagem Eu abri e falei Tá, teve um acidente Eu vi o Nova I Mas só porque eu tava Nova I O que que tem a ver, né Tipo Pensei assim Não li na hora Quando eu abri Tava falando Que era uma empresa Que fazia os saltos De paraquedas, né E aí eu falei Bom, são três empresas Qual a chance E eu entrei E vi o nome da minha empresa Lá, gente Foi um choque tão grande Porque era assim Eu tinha pulado na segunda Isso aí era na sexta A menina me mandou Eu falei Não vai ter nada a ver comigo Quando eu abri E vi que tinha Eu fiquei pasma E aí Tavam falando Que nove pessoas tinham morrido E que a metade Dessas pessoas Eram pessoas que trabalhavam lá Só que não tinham divulgado O nome das pessoas ainda E aí eu peguei E entrei No perfil do Facebook Do cara que pulou comigo E aí as pessoas Tavam falando pra ele lá Não acredito Meus pésamos Não sei o que E aí eu falei Mano do céu Eu não acredito também Como assim? E fiquei muito em choque Muito em choque mesmo Não fazia sentido nenhum Na minha cabeça Na real Ainda mais Era uma tragédia Desse jeito, sabe? Eu fiquei muito chocada Porque eram pessoas Que eu tinha acabado de conhecer Eram pessoas jovens E tava todo mundo muito feliz Eu tinha acabado de decidir Que ele tinha sido Um dos melhores dias da minha vida E essas pessoas fizeram parte disso Era uma parada boa pra eu lembrar E aí de repente Já não era mais E bom O que aconteceu, gente? Seis e meia da tarde Era o horário mais caro pra você pular Porque era a vista mais bonita Era o horário do sunset Do pôr do sol Lá na Bahia O acidente aconteceu No último salto do dia Na hora do sunset Pra essas pessoas que Tavam lá Pra ter uma experiência Igual a que eu tive Só que mais bonita ainda Porque era no horário do sunset Quando o avião decolou Pelas reportagens que eu li Falou que, gente Nem saiu do chão direito Falou que foi o tempo de levantar O avião já virou Caiu Pegou fogo Explodiu E todas as pessoas Que estavam no avião Acabaram morrendo E era Quase todo o staff Que trabalhava lá Todos os instrutores Os caras que filmavam As pessoas E se eu não me engano Quatro pessoas que iam pular Três ou quatro pessoas Eram pessoas Assim como eu Que estavam lá pra pular Turistas E o resto Era toda da equipe Que tava no meu avião No dia que eu pulei O Daniel Que pulou comigo O amigo da minha amiga Que foi a pessoa Que me convenceu A pular com eles Que gravava O Casey Que eles falam lá Na reportagem Foi o cara que me filmou Então Naquela hora que eu tô pulando Tem uma hora que Ele dá a mão Assim É ele O piloto Tem um outro cara Também que tava lá Que era Instrutor também Que era o pai Daquele menininho Que aparece no vídeo Então você imagina A pessoa tá lá Pra ter a experiência Que eu tive No outro vídeo E acontece um negócio desse Que tipo Ninguém espera Ninguém entende nada Uma outra coisa também É que o instrutor Que pulou com a brasileira Ele não tava no avião Nessa sexta-feira E quando eu entrei No perfil do Daniel Que as pessoas Tavam deixando mensagens Pra ele Eu acho que era a mãe Desse cara Deixou um comentário Falando Muito obrigada Por apresentar Um mergulho Pro meu filho Porque nesse dia Que o avião Caiu Ele não foi trabalhar Ele tirou o dia-off Pra poder mergulhar Então você salvou ele E foi um comentário Muito triste Porque Acho que os dois Eram melhores amigos Ou alguma coisa assim Mas esse cara Acho que foi um dos poucos Assim Que trabalhavam lá Que sobreviveu Porque ele tava no dia-off Ah, eu não sei nem o que pensar Sério Eu não fiquei nessa Pensando Nossa, podia ter sido eu Podia ter sido na segunda-feira Podia isso Podia aquilo O meu choque maior Foi de ter conhecido as pessoas E do nada Acabar tudo desse jeito Entendeu Foi esse o meu choque Quando eu fui pesquisar Aí eu Fiquei acompanhando Quando as famílias falam Que eles morreram Fazendo o que eles amavam Isso aí é verdade Porque foi isso Que o meu instrutor me falou Quando eu falei Que o trabalho dele Era sensacional Que tinha sido Uma experiência incrível Enfim Ele falou Yes, I know I love my job Foi exatamente isso Que ele me falou Então Bom, ele se foi Fazendo uma coisa Que ele amava Pelo menos Sobre a reportagem Do que aconteceu no acidente Bom, basicamente Falaram que foi Um problema técnico Do avião E não sabem Sobre manutenção Não sabem nada Já faz mais de um mês Esse acidente aí E a última coisa Que eu vi Relacionada a isso É que esse avião Especificamente Que o cara Tinha falado pra minha amiga Que era brand new Que era super novo Que não era Como o da outra empresa Já tinha sofrido Um acidente em 2016 Na Califórnia Que ninguém morreu Nesse acidente Mas que tinha sido Horrível assim Que perto do avião Saíram no ar E as pessoas ficaram desesperadas Tem um vídeo Que rola até no YouTube Que é um suposto Vídeo desse acidente Mas eu não vou colocar aqui Porque eu não entendi Se era mesmo Ou se não era Mas era esse mesmo avião Que eu tava Na segunda-feira E que teve um acidente Na sexta-feira Em 2016, gente Já tinha tido Um acidente com ele Então tem muita gente Que fala que esse acidente Na verdade foi Um acidente anunciado Porque era questão de tempo De dar algum problema Se a manutenção Não fosse feita corretamente E sinceramente Eu não sei se a manutenção Tava sendo feita corretamente Porque assim Você vê lá O lugar é bem simples A infraestrutura é bem simples O avião por fora Eu mandei uma foto Pros meus pais Eu falei Gente, olha o avião Mas em nenhum momento Que eu tava lá Eu pensei que poderia Dar algum problema com o avião Eu pensei que poderia Dar algum problema Com o paraquedas De não abrir e tal Mas com o avião Não E a Bruna tinha me falado Que o da outra empresa Era pior ainda Então eu fico pensando Eu não gosto nem de pensar Pra a história Ficar mais bizarra ainda Eu saí do Havaí Fui pra Baltimore Fui pra New Orleans E aí eu fui pro Texas Encontrar duas amigas minhas Que em outubro do ano passado Eu conheci num cruzeiro Aleatoriamente também Tô falando aleatoriamente Gente, mas eu já não acredito Que mais nada é aleatório Eu acho que tudo Realmente acontece do jeito Que tem que ser Não sei se tava escrito Não sei o que que é Mas não é aleatório Tanto do jeito que a gente acha Mas conheci elas no cruzeiro Uma delas já me seguia E aí me viu E falou Ai não sei o que Virou uma amiga no cruzeiro E aí ela me falou Tô indo pra Ausch Tal dia, tal dia Se você quiser ir Ficar lá comigo e tal E fui pra Ausch Encontrei essas duas amigas minhas Quando eu tava lá Uma menina que eu conheci Através dessas duas amigas A gente tava conversando Minha amiga já tinha voltado Pra casa dela E a gente tava conversando Na piscina e tal E ela me falou Nossa, e aquele acidente Lá da Bahia Não sei o que Você viu Aí eu, porra Se eu te falar Eu pulei na segunda Os caras, né Teve bastante na sexta Aí ela, mentira Ela falou Pô, você não tem ideia Que um dos caras Que tava pra assaltar lá no dia Ele era ficante Da menina Que era minha amiga do cruzeiro Falei, como assim? Da lá é a juro Quando a gente viu a reportagem A gente tava no carro Voltando De viagem E aí ela viu no Facebook Que o cara tava no avião E tal Eu fiquei assim Ok Eu tinha conhecido todo mundo Do avião Mas aí agora Tem uma pessoa também Que eu não conhecia Mas que tem conexão Com outra pessoa Que eu conheci Num cruzeiro Eu achei muito louco Porque qual a chance Gente Eu só joguei essa informação Porque eu não sei o que pensar Nessa história Entendeu É tudo muito louco Essa história me deixa triste Chorei muito Chorei quando Quando eu fiz a live Contando pras pessoas Eu fiquei muito mal Eu fico pensando também Nas pessoas Que pularam Um pouquinho antes Entendeu Porque é assim É um em seguida do outro Vocês viram lá no meu vlog As pessoas pularam Logo em seguida Que o avião desceu Já subiu de novo com a gente Então imagina Quem tava lá Esperando os vídeos deles E aí cai o negócio Do nada Eu fiquei mais pasma Mesmo Por ter sido Toda uma equipe Que eu tinha conhecido E que tinha me proporcionado Um dia tão bonito Tão maravilhoso Uma experiência tão boa E tudo termina assim Uma coisa que eu posso tirar Disso Que eu refleti bastante É que Volto nesse papo Que parece Não é um papo de sempre Mas é que é verdade Gente Primeiro Eu acredito muito Que tudo tá conectado De alguma forma A vida é uma combinação De acaso Se já era pra ser assim Se era destino Se é coincidência Se... Eu não sei Mas é muito louco Eu pensar isso Uma atitude que você tem Aqui Interfere as coisas No universo inteiro Essa parada De você pensar Sobre efeito borboleta E tal É real Eu contei pra vocês Como eu conheci a Bruna Porque Cara Até nisso Se você for pensar Se eu não tivesse conhecido ela Talvez eu não tinha ido pra Baltimore Talvez eu não ia ter ficado Na casa dela na Bahia Talvez ela não ia chegar em mim A conversa desse instrutor Que a empresa era muito boa Talvez Qualquer coisa Você ficar remoendo isso Dá uma agonia De pensar que A vida é só Uma pequena decisão Mas você pode usar isso A seu favor também Quando eu penso Que eu vim pra OPA E hoje o canal cresceu E eu tô conseguindo Realizar várias coisas Que eu queria Também foi só Uma tomada de decisão E as vezes a gente Fica com medo Disso tudo Tem gente que fala Ah tenho medo de morrer Tenho medo disso Tenho medo da... Daí não viaja Não sai de casa Não faz as coisas Só que se a gente parar Pra pensar Pra gente morrer A gente só precisa estar vivo Só precisa estar vivo E a única coisa Que a gente tem certeza Nessa vida Porque o dia de amanhã A gente não sabe Mas a gente sabe Que em algum momento Da nossa vida A gente não vai estar mais aqui Tudo tem fim Inclusive a nossa vida Mas esse é um fim certo A gente não sabe Se vai ser amanhã Se vai ser daqui a um mês Se vai ser daqui a cinco anos Ou se vai ser Quando eu tiver 110 anos Mas é uma certeza Então a gente tem que parar Mais uma vez Eu repito A gente tem que parar De se preocupar Com coisa que não interessa Com brigas que não interessam Opinião dos outros Você tem que parar E ver o que é realmente importante Pra você Se o tempo que você está Usando pra você mesmo Não é suficiente Como você está levando A sua vida Porque Pode acabar do nada Me deu mais certeza Do que no dia que eu pulei Que eu pensei Pô, realizei um negócio tão bonito E quero continuar realizando Essa tragédia que aconteceu Me deu mais certeza De que É aqui, agora, é hoje Não deixa as coisas pra depois Porque a gente não sabe Se vai ter depois Então se eu puder Deixar uma mensagem pra vocês Que pode ser clichê Mas as pessoas não praticam Quando a gente está na rotina A gente esquece dessas coisas Quando você tem um chefe Enche no saco Sei lá Se está há muito tempo Com alguém Está de saco cheio A gente esquece Quando você está viajando Eu acho que essas conexões Essas coisas Que eu chamo de Sei lá De universo A casa Sinais Qualquer coisa Ficam mais evidentes Inclusive essa parada Do cara chamar Daniel Tipo, se ele não chamasse Daniel Eu não ia ficar de papinho Com o Daniel de novo E agora eu estou aqui Na Flórida Talvez eu não estivesse vindo pra cá Então Prestem atenção Nos sinais da sua vida Deixa As coisas mostrarem pra você E se seu coração Está te falando alguma coisa Segue Não fica de ano Não deixa pra depois E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou levar essa história Comigo pra sempre Sempre vou lembrar Dessas pessoas Eu espero que eles estejam Num lugar melhor É isso Gente Se inscrevam no canal Gente Se vocês gostaram Desse vídeo Dá um like aí Pra ajudar A engajar Mandem pras pessoas Vocês me ajudam bastante E eu posso continuar Trazendo histórias Aqui pra vocês E é isso aí Pra quem quer Me seguir aí No Instagram É a Mila Faria Tem a minha irmã também Que sempre posta Coisas do México Porque ela está morando lá Bruna Pefaria E o Instagram Do nosso blog MushshareBR Tá bom Um beijo É nóis E aproveitem a vida Gente É isso Eu gravei com essa paisagem Aqui Um pouco barulhenta Mas foi o que deu E ai gente A praia é um lugar Muito bom Independente do lugar Que você está Sempre é bom E traz paz Pelo menos Mesmo com esse monte De gente aqui Eu amo Tchau Tchau